Olá, a edição de setembro da revista AgroDBO traz reportagens e artigos opinativos de grande repercussão. A matéria de capa de autoria de Mariana Pérez trata da campanha contra o uso de sementes piratas, uma prática antiga, antes tolerada, mas agora não mais. Às vésperas do plantio da safra 2015-16 de grãos, o setor sementeiro de Mato Grosso declarou guerra aos piratas ou pirateiros, como também são chamados que comercializam sementes ilegalmente. O repórter Rogério Furtado apresenta papagalhos, um exemplo da inventividade do homem do campo. A máquina, criada pelo cafeicultor Francisco dos Reis Guimarães Filho, Ico, de Ouro Fino, Minas Gerais, separa os grãos de café da ramagem jogado ao chão durante a colheita. Também chama atenção para a entrevista com o presidente da microquímica, Roberto Bervanger Batista, sobre nutrição vegetal, e para a proposta de redesenho da paisagem agrícola feita por pesquisadores da Embrapa Mil e Sorgo. A ideia, no caso, é inserir faixas de cultivos alternativos intercalados na lavoura principal para facilitar o controle biológico de pragas. Entre os artigos, destaco de Amilcar Centeno, sobre o uso de drones, e o de Fábio Lamônica, sobre contribuições ao Fundo Rural. Décio Gazzoni discorre sobre a necessidade cada vez maior do agricultor de antecipar tendências, crucial para o sucesso do agronegócio. E Rogério Arioli, sobre negociações em torno da safra. Arioli recomenda cautela para se dar bem. É isso. Boa leitura. Boa leitura.